Porque um novo levantamento mostra um recorte das candidaturas nas eleições municipais agora de outubro. Apenas 15% são de mulheres. Destaque da nossa repórter Beatriz Manfredini, que também traz outros destaques desse levantamento. Bia, muito bom dia pra você. Oi, Soraya, bom dia pra você também, pra todos que nos acompanham mais uma vez. Olha, o número de candidatas ainda é pequeno, como você bem colocou. Mas a gente tem uma melhora ao longo dos anos, um aumento do número de candidatas mulheres. Esses dados são da Confederação Nacional dos Municípios. E demonstram que a gente tem, neste ano de 2024, 2.311 candidatas a prefeitas em todo o país. Ou seja, candidatas mulheres. Esse número, ele equivale a 15% do total de candidatos ao pleito deste ano. Então, é um número pequeno. Mas se a gente compara com o número de candidatas a prefeitas que nós tínhamos lá nos anos 2000, nós temos o dobro agora em 2024. De acordo com a CNM, no ano 2000, eram, olha, 1.150 candidatas mulheres a prefeituras. Agora, então, como eu comentei, são 2.311. O número, portanto, dobrou nesses 24 anos, apesar de a representação ainda ser pequena e serem só 15% das candidatas. Em 35% das cidades do país, apenas, há alguma mulher candidata na disputa à prefeitura. Enquanto, quando a gente pega essa porcentagem de homens, são 98% dos municípios que têm algum candidato homem, 35% apenas mulheres. O levantamento traz também um dado inédito e importante. A eleição deste ano é a primeira em que terão candidaturas exclusivamente femininas em 101 cidades. Em 24 dessas cidades, em 24 municípios, elas têm candidatura única. Então, é a primeira vez que isso acontece de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios. Esse estudo mostra ainda que em 189 cidades do país, a quantidade de candidatas mulheres supera a quantidade de homens e que 18% delas estão concorrendo à reeleição. Soraya. Obrigada, Beatriz, pelas suas informações. Bom trabalho para você até já. Sobre esse assunto, vamos acionar novamente nossos comentaristas Amanda Klein e Cristiano Beraldo. De fato, como a Bia trouxe, apesar de indicar esse crescimento no número das candidaturas ao longo desses pleitos eleitorais, os números ressaltam também que não evidenciam esse potencial ainda da representatividade feminina na política. Na opinião de vocês, o que falta ainda para essa porcentagem na representatividade feminina aumente nos próximos anos, nas próximas eleições também? Soraya, eu acho que as cotas e a exigência de financiamento para candidaturas de mulheres, proporcionalmente, são essenciais para instigar, para estimular a participação feminina na política. A participação feminina na política não acontece porque a mulher não quer, porque ela não se interessa. Não acontece porque a mulher efetivamente encontra muitas barreiras, a começar pelos partidos que são excessivamente dominados pelos homens, da presidência do partido, das executivas regionais, das diretorias, da vice-presidência, e muitas vezes colocam obstáculos para a participação e para a entrada da mulher. Se você olhar para a Câmara dos Deputados e do Senado, você não chega a 20% da representação feminina, sendo que as mulheres são mais de 50%, 51%, 52% da sociedade. Então, naturalmente, se você quer que os interesses femininos sejam devidamente representados no Congresso, e aí eu falo sobre discussões de todos os temas, passando de economia, discussões sobre família, aborto, tem que ter uma representação feminina. Caso contrário, teremos homens decidindo sobre as nossas vidas e os nossos corpos. Bom, Amanda, na verdade, existe o partido da mulher brasileira, presidido por uma mulher, e nem por isso ela tem mais mulheres do que os outros como candidatas. Existe o partido Podemos, presidido por Renata Abreu, que também sofre com a mesma dificuldade de ter mulheres como candidatas para cumprir uma exigência legal. Vejam, o Brasil é esse país que ele quer começar pelo final. Ao invés de ter um trabalho para estimular a participação, não só de mulheres, mas de jovens, de negros, de índios, de todo mundo, mas desde a base, aonde a atuação política tem que começar é nas escolas, nas universidades, criar uma consciência sobre o papel de cada cidadão, independente de quem ele seja, no processo democrático. Eu, na minha época, tinha aula de educação moral e cívica, aprendia coisas muito importantes que me servem até hoje, mas isso foi extinto, Paulo Freire não deixa falar sobre isso. Então, a gente quer agora impor essas cotas que exigem que esses partidos, comandados por homens, usem as mulheres na ilusão de que elas terão condição de se eleger. E, em geral, isso não acontece. O primeiro passo para a gente mudar a realidade dessa dinâmica de eleição que favorece os amigos do poder, dos poderosos, os amigos dos caciques políticos, é tirar da mão desses caciques a gestão do fundo eleitoral. que o dinheiro venha do TSE direto para a conta de todos os candidatos de forma igual. Aí sim a gente pode começar a ver uma transformação de verdade nos eleitos pelo Brasil. Obrigado. Obrigado.